Música Ora, estamos então agora em direto com o Rui Nuno Castro, CEO da G2Travel, é o nosso primeiro caso de sucesso. Ele está em grande mobilidade, como podem ver, ele está com o seu telefone, está num evento, conseguiu arranjar um tempinho para entrar em direto connosco, portanto é um excelente exemplo de como podemos comunicar em direto enquanto estamos a fazer outras coisas. Rui, muito obrigado pelo teu tempo, dentro de um minuto vamos começar, é só para te complementar e para as pessoas saberem de que projeto é que vamos falar e gostaria também de ressalvar que as pessoas podem fazer perguntas do que quiserem, portanto este é um exemplo que nós trazemos de alguém que começou com o seu projeto e, portanto, pode ser também sua realidade, portanto pensem em perguntas e acompanhem-nos. Voltamos já dentro de um minuto. Música Música Ok, cá estamos então para comemorar o nosso dia mundial das redes sociais, dia 30 de junho. Música O Rui Nuno Castro é um grande amigo meu, já o conheço há algum tempo, já participamos de um evento em Coimbra, não foi? Talvez há uns dois anos atrás. Figueira da Foz, Figueira da Foz. Figueira da Foz, Figueira da Foz, é lá perto, até foi um evento muito giro e eu creio que até foi aí que nós até começamos a ter mais contacto. Entretanto, o Rui foi crescendo e tem uma aplicação de turismo que é um sucesso, tem tido tanto sucesso que acho que o próprio sucesso acaba por acumular alguns prémios, algumas distinções. Mas, Rui, eu começaria por te perguntar para contares rapidamente a tua história, como é que começaste o teu negócio, a tua empresa, há algum tempo é que foi? Como é que surgiu esta questão da aplicação? Muito bem. E como é que rapidamente tudo isto surgiu? Claro. Isto surge, o projeto é um projeto que surge já há algum tempo, é um projeto até que surge num meio académico. A empresa acaba por ter sido fundada por historiadores, por pessoas de história, curiosamente sendo agora uma empresa até de cariz mais tecnológica do que outra coisa. E foi desenvolvido um protótipo e foi tentado, por diversas formas, a obtenção de criarem-se as condições para que se pudesse desenvolver e alavancar o negócio. E a saída do capital de risco pôs-se como uma possibilidade e mais tarde veio-se a tornar efetivamente uma realidade e em 2014 a empresa conseguiu investimentos e, portanto, tem investidores de capital de risco, nomeadamente a Portugal Ventures e um Business Angel, a Busy Angels. Isso foi o que permitiu passar da ideia ao negócio, foi o que permitiu dar escala ao negócio. Agora uma pergunta, se não tivesse sentido esse investimento, achas que não seria possível ou seria possível na mesma, mas com mais dificuldade? Sim, acho que ia ser muito mais difícil. Temos que perceber que a proposta aqui é que o nosso produto seja um produto global. E quando tu queres ter um produto global, à escala global, há um nível de exigência e até de necessidade de recursos, de recursos desde logo humanos, mas também de recursos para além disso, que permitam teres o teu produto perfeitamente disponível e acessível em qualquer altura e em qualquer parte do mundo, em qualquer geografia, que elevam drasticamente essa fasquia. Tenho algumas dúvidas que fosse sequer possível estarmos hoje onde estamos sem esta moleta lá. É extremamente importante porque, para além do dinheiro, este tipo de investimentos em fase de seed capital é muito mais do que isso. Acaba por também ser aquilo que muitas vezes se chama o smart money, que é ajudar-nos a criar, desde logo ajudar-nos a aprender tudo aquilo que são as competências que não temos e que vamos precisar, a criar o network necessário, porque é efetivamente necessário criar um network forte, vasto e valioso, e também expor-nos a uma rede, a um ecossistema que em Portugal ainda é jovem, mas que noutras geografias já é mais maduro e que nos ajuda a evitar caminhos que outros já percorreram, erros que outros já cometeram e, portanto, nos permite atalhar fugindo a dificuldades e obstáculos que já foram encontrados por outros e que nos ajudam a encontrar soluções sem termos que passar por isso. Portanto, é muito mais do que só dinheiro, não é? É muito mais do que isso e, portanto, isso, eu acho que esse marco histórico é fundamental e acho que é crucial no sucesso do projeto. Olha, falaste aí que estão em várias geografias, em termos, tenho aqui várias perguntas numa só, que é, por um lado, quais são as zonas geográficas mais fortes ou mais interessantes para vocês, que pretendem focar, por outro lado, de acordo com essa dispersão geográfica, se é que ela está dispersa, quais são as redes sociais mais importantes para vocês? Ou seja, já estão, no Facebook já vi que estão fortes também, mas estão presentes em mais redes sociais, quais são aquelas que vocês neste momento estão a depositar mais expectativas para conseguir disseminar mais? E, portanto, qual é a distribuição em termos de aplicações, de instalação de aplicações e quantas é que tem no total, mais ou menos? Nós temos, nós temos, nós temos, estou começando pelo fim, vamos lá ver se depois não me perco no fluxo, sim, mas a última pergunta e as aplicações, nós começámos com uma estratégia um bocadinho diferente daquela que temos hoje, nós começámos com uma estratégia em que éramos exclusivamente, acreditámos que podíamos exclusivamente, com uma boa tecnologia que temos e diferenciadora única no mercado, que já foi distinguida até no ano passado, pela Organização Mundial do Turismo, juntar a isso a nossa capacidade natural de criar conteúdos, através de uma fórmula de storytelling, conteúdos interessantes e que valorizam a experiência turística. E, nesse sentido, criámos um conjunto de cidades, que hoje temos aproximadamente 22, se não me engano, entre alguns também temáticos, que são um bocado mais, iremos aos 25, portanto teremos 25 guias, por exemplo, para Londres temos mais do que um, temos Londres Premium, mas depois temos Londres segundo Jack the Reaper, ou temos Londres segundo Sherlock Holmes, que são guias mais temáticos. Mas, nessa altura, e como a nossa aplicação, a nossa tecnologia tinha uma característica, também a diferenciava, que era o facto de funcionar offline, totalmente offline, portanto não havia qualquer tipo de constrangimento para o utilizador com o consumo de dados em roaming, e isso também obrigava a que, no momento do download da aplicação, ela efetivamente baixasse todos os recursos, áudio, texto, vídeo não, desculpa, mas fotografias, portanto todos os recursos necessários para a aplicação funcionar tinham que ser baixados no momento do download da aquisição da aplicação. E, portanto, isso obrigava a que tivéssemos um parque de aplicações, digamos, um portfólio de aplicações muito vasto, porque o binómio cidade-idioma obrigava a que fosse uma aplicação única. E também porque tínhamos essa estratégia comercial de, se lhe quisermos chamar, inundar o mercado com aplicações, do ponto de vista da pesquisa nas lojas de aplicações e no desafio do ranquear as aplicações nas lojas, se tornava um bocadinho mais fácil, porque, como é sabido, as palavras-chave presentes nos nomes das aplicações são mais valorizadas do que propriamente as palavras-chave incluídas no campo específico das palavras-chave. Portanto, isso facilitava-nos a vida nesse aspecto. Entretanto, passámos para um cenário em que temos, passámos a ter uma aplicação única, uma aplicação única que não corresponde só, portanto, que é um agregador, é um grande marketplace de guias de cidades, passou a ser um agregador que não só das nossas cidades, dos nossos conteúdos, mas também porque abrimos aquilo que era o nosso back-office, que era uma ferramenta interna, transformá-lo numa plataforma cloud e abrimos-o ao mercado e neste momento permitimos que qualquer pessoa, em qualquer altura, em qualquer local e em qualquer idioma possa criar o seu guia sem qualquer custo associado a isso e que o distribua num agregador de guias de viagens que é distribuído a nível mundial. E quando diga a nível mundial, é mesmo a nível mundial, porque distribuímos nas principais lojas de aplicações, mas como sabemos, por exemplo, o Google Play na China não existe, distribuímos também em lojas Android chinesas, especificamente, que dá um trabalho redobrado conseguir fazer isso, mas que nos permite ter essa abrangência efetivamente global na distribuição da nossa aplicação. E, portanto, passámos a ter, digamos que, uma única aplicação, onde está o nosso principal foco de concentração de esforços para ganhar atração, para obtermos utilizadores para lá. Obviamente que também, simultaneamente, criámos um novo desafio, que é, se nós queremos fazer o onboarding de outros publishers e outros autores de conteúdos, também temos que os conseguir captar para a tal outra plataforma cloud que alimenta depois a aplicação móvel. E, portanto, aí também temos um desafio agora, que é adquirir pessoas, entidades, mas numa primeira fase até travel bloggers, travel writers, que produzam conteúdos e que vejam e que reconheçam neste canal uma mais-valia para a dinamização das suas comunidades, inclusivamente para monetizarem os seus conteúdos, ou remonetizarem os seus conteúdos. Exatamente. Exatamente. Sim, é. Nós temos diferentes vias para monetizarmos a aplicação. Desde logo, a venda de conteúdos de guias premium. Uma vez que temos agora, como disse, um agregador, um grande marketplace de guias de viagens, vamos passar a ter oferta gratuita, oferta que pode ser fornecida por nós, guias que são criados por nós e que nós decidimos distribuí-los gratuitamente, e vamos ter guias que são comercializados. Desde logo, os nossos guias premium, as tais 22 cidades mundiais, que temos em 8 idiomas diferentes, sendo todas elas estão disponíveis em chinês, e em chinês tradicional e simplificado, e em inglês, e depois em outros idiomas, de acordo com aquilo que são os fluxos turísticos. Mas, portanto, desde logo temos essas aplicações que vendemos. Acreditamos que pelo facto de termos esta convivência de conteúdos gratuitos e conteúdos pagos, acreditamos na capacidade de implementar técnicas de cross-selling, e, portanto, vamos imaginar alguém que esteja em Londres e veja, na aplicação veja, consulte quais são os guias que tem perto de si, vai encontrar guias para Londres pagos, temáticos, mais abrangentes, mais de landmarks, e que uns, com certeza a tendência natural será experimentar os gratuitos, mas que com facilidade, ou nós pretendemos que com facilidade as pessoas ganhem a percepção, o utilizador ganhe a percepção de que tem, efetivamente, mais valias em adquirir guias que terá que pagar, mas que terá também um valor acrescentado e um melhoramento também claro e substancial na sua experiência turística por fazer isso. Isso é um canal. Temos também a possibilidade das pessoas, uma vez dentro da aplicação, adquirirem experiências relacionadas com a sua localização. Isso é possível porque nós fizemos uma parceria com uma empresa global de venda de experiências, que é Aviator, que pertence ao universo de empresas da TripAdvisor, e, portanto, temos esse... Aí temos um revenue share, temos uma porcentagem do negócio das vendas que conseguirmos gerar, e, fundamentalmente, é isso. Mais à frente, num futuro mais ainda um bocadinho não imediato, pelo menos, com o universo de utilizadores bastante alargado, abre-se todo um novo mundo da comercialização daquilo que hoje se chama, muitas vezes as pessoas falam, não sei se que é, sabem do que exatamente se está a falar, do Big Data relacionado com o turismo. E, portanto, com os milhões largos de utilizadores a utilizar a aplicação, vamos ter informação muito relevante sobre... Já que falas em Big Data, qual é... Tens a ideia, quais são os meios digitais que vos traz mais instalações? Há muitas formas de se poder disseminar uma aplicação. Quais é que são as mais fortes? Daquilo que é a nossa experiência hoje, e daquilo que é a nossa estratégia, hoje são... Temos alguns canais. Temos, desde logo, a otimização das presenças nas lojas de aplicações, que é algo que, por vezes, acaba por ser desvalorizado, mas que é muito importante. E, por exemplo, vocês costumam patrocionar no Instagram, no Facebook e no Google AdWords para instalar a aplicação? Nós temos um... Isto também é um bocadinho que, de facto, se tratar de uma startup, tem aquelas fases da vida da startup. Nós lançámos o nosso portfólio, uma boa parte do nosso portfólio, no início de 2015. E, em boa verdade, o ano de 2015 foi o ano 1 em que fomos a jogo, em que estivemos no mercado, presente, com oferta de produto. Nós, nesse ano de 2015, fechámos o ano com aproximadamente 150 mil downloads. Muito bom. E eu diria que não longe dos 3 mil utilizadores mensais ativos. Ou ativos mensais, como queiramos. Os chamados maus, não é? Os maus, exato. Exatamente, os maus. São maus, porque, neste caso, são maus. São maus, porque a métrica não é boa. Exatamente, exatamente. Olha, já agora, apesar de terem pouco tempo... Mas é orgânico, mas eu queria-te só dizer... E também queria-te perguntar como é que está em termos de crescimento. Está, enfim, embora não haja aqui ainda uma curva para se perceber, porque é pouco tempo, mas está a crescer a um bom ritmo, ao ritmo que vocês esperam? Está, nunca está. Quero dizer-te mais, não é? Nunca está. Quando há investidores, há um bocadinho mais de pressão para obter resultados, não é? Nunca está, nunca está. Efetivamente, nós fechámos o ano com esses resultados orgânicos, ou seja, sem investimento, que nos obrigasse a ter ou esperar resultados mais altos, mas com o início do ano 2016 também veio uma nova, digamos, abordagem. Porquê? Isto tem uma explicação, porque no ano 2015 tivemos efetivamente a afinar o produto, a provar o conceito e afinar o produto e a fazer esta ligeira pivotagem na estratégia que já te referia anteriormente. E que passámos a ter então o indicador... E vocês têm concorrentes? Ou concorrentes de peso, digamos assim? Temos, temos. Posso-te falar em alguns. Lonely Planet, National Geographic... Ok, são concorrentes de peso. São concorrentes de peso, exato. Mas vocês não têm medo. Ora, eu vi aqui há tempos, acho que foram imagens até do Rui Unas, ou vídeos. Portanto, o Rui Unas faz a locução de alguns dos mapas, não é? É verdade. Isso foi uma excelente jogada. O Rui Unas faz todas as locuções dos nossos guias em Português de Portugal. Nós tivemos alguns projetos que desenvolvemos. Desenvolvemos um projeto que colocamos com o Turismo do Centro de Portugal, em que fizemos os guias para as séries capitais de distrito, portanto, da área da abrangência do Turismo do Centro de Portugal, Coimbra, Aveiro, Leiria, Castelo Branco, Viseu, Guarda, e acho que me está a faltar uma que não me lembro agora qual é, e depois ainda Óbidos e Fátima, por razões óbvias, parece-me. E nesses projetos em que temos, porque em boa verdade, nós não tínhamos cidades, temos agora Lisboa, mas não tínhamos cidades em Português de Portugal. As cidades que tínhamos em Português eram Rio de Janeiro e São Paulo, na nossa estratégia de abranger o top 20 ou top 25 cidades, as maiores cidades mundiais do ponto de vista turístico, de fluxos turísticos. Mas naqueles projetos que temos desenvolvido, olha, estamos agora a desenvolver um guia para o Funchal, fizemos este que te referi do Turismo do Centro de Portugal, onde temos guias em Português de Portugal, a voz, a locação é sempre do Rui Unas, que tem sido uma experiência muito interessante, porque as pessoas, quando nós referimos isso, as pessoas ficam curiosas para ouvir os guias, mas depois ouvem o Rui Unas num registro muito sério, a falar de Fátima. Sim, sim. É por isso que eu estava a perguntar, porque eu vi um vídeo do making-of, e é um registro um bocadinho diferente do normal dele, mas ele tem uma excelente voz e uma excelente locução. Tem, tem. E como voz de companhia funciona muito bem. Sim. Foi engraçado que há tempos em conversa com o Alvin, o Alvin, quando soube que o Rui Unas fazia a voz, quis ouvir porque não acreditava que o Rui Unas falava de Fátima com voz séria. E, portanto, foi engraçado. Mas tem sido uma experiência muito proveitosa, muito interessante, e o Rui Unas é, efetivamente, um profissional de excelência, porque só temos boas coisas a dizer daquilo que tem sido a experiência com ele e o trabalho que temos que fazer com a vida em conjunto. Olha, falaste de turismo no centro de Portugal e ocorreu-me aqui uma questão, que é, tendo em conta a tua experiência e aquilo que tu vês também, como é que achas que está o turismo nas redes sociais e no marketing digital? O turismo, sei de uma forma geral, eu sei que se divide em várias, mas achas que está muito atrás daquilo que devia de estar? Está a tentar acompanhar o ritmo? À frente não está, certamente, não é? Não estará, mas também não está atrás. Mas não considero que seja das piores, longe disso, que seja dos piores setores. E mesmo falando numa perspectiva global, ainda há pouco, aqui no âmbito deste evento, falava com o Paulo Bartolomeu, e fruto também do... eu acho que da evolução tecnológica, até dos modelos de negócio e das redes sociais, o turismo é um dos setores que mais pode beneficiar com o valor, do ponto de vista de capacidade de alcance de utilizadores, que as redes sociais entregam. Porque, como sabes, e até muito melhor do que eu, certamente, todas as redes sociais estão a fazer grandes esforços e entregar técnicas de segmentação baseadas na geografia, na localização do utilizador. E, obviamente, que isso cruzado com a demografia, com fatores demográficos, ajuda a uma segmentação muito apertada e muito pormenorizada. Olha, já que falas em segmentação, vocês pretendem entrar no Snapchat, faz sentido para vocês, não faz? E que outras redes sociais, enfim, mais emergentes, embora o Snapchat tenha algum tempo, é que vocês estão a apostar? Eu acredito verdadeiramente, olhando não só para o Snapchat, mas olhando para tudo o que é instant messaging, ou, de algum modo, todas aquelas redes sociais que se apoiam na vontade de uma nova geração de utilizadores, controlar cada vez mais aquilo que partilha. E já agora, vocês já estão nas redes sociais da China, não é? Estamos, estamos, olha, curiosamente, o que falo, estamos no iChat. No iChat, era isso que eu ia perguntar. É o fenómeno, o iChat, não é? É, é um fenómeno. Tu fazes tudo no iChat hoje. Pagas contas. E na China, então, é uma coisa, é um fenómeno. E o YouTube chinês, também estão lá? Não, não, não. Portanto, você estando no iChat, tem uma presença forte nas redes sociais e é o suficiente para chegar aos vossos utilizadores, não é? Sim, para já sim, porque o mercado chinês, apesar de termos pessoas chinesas... Ou seja, eles não estão fragmentados em termos de redes sociais, portanto, tem o iChat, resolve os problemas de todos a vida deles, ponto final, não é? É, é. É a aposta, eu diria que é a aposta inteligente. Sem dúvida. Quando tens de contrabalançar, quando tens de contrabalançar também os recursos que precisas dispor para poder ter uma presença... É, é uma aplicação muito simples, já estive a explorar. Extremamente simples. Muito simples, muito simples. Extremamente simples, mas que funciona efetivamente muito bem. Por isso, pode ser uma dica interessante para outros negócios criar lá a presença, porque, enfim, se quiser entrar nesse mercado, que é gigantesco... Tem as dificuldades inerentes ao facto de tudo na China ser muito bloqueado, muito fechado, não é? Mas o idioma é um deles, mas acho que não é o pior. O idioma, desde que consigas ter a forma de o contornar, acho que não é assim tão complicado. Nós, no nosso caso, temos uma pessoa na nossa empresa, que é chinesa mesmo, e, portanto, isso dá-nos a mais-valia. Já agora, quantas pessoas existem na vossa empresa? Nós temos, neste momento, 16 pessoas. Ok, já é uma estrutura considerável. 16 pessoas, sim. Considerável. Entre engenheiros, na área de desenvolvimento, e conteúdos, porque temos uma equipa de conteúdos que não só cria os nossos guias, como também participa naquela que é a estratégia digital, de presença digital e de aquisição de utilizadores, através, nomeadamente, das redes sociais. Temos um blog, que é o Journal, que é onde nós publicamos com uma base quase diária, conteúdos de viagens, e que acaba por ser o elo mais importante da nossa estratégia digital. Olha, excelente, ainda bem que tocas nesse ponto. Em termos de produção de conteúdo, para além desse blog, que é uma excelente aposta, e já agora, como é que está em termos de captação de tráfego orgânico e depois de potenciais conversões e instalações? E pegando essa pergunta também, em termos de produção de conteúdo, apostam muito no vídeo? É de todos os meios o que apostamos menos. Já apostámos mais, mas de uma forma muito incipiente e abandonámos a estratégia. Porque tu, quando tu fazes vídeo, ou fazes com o mínimo de condições, acreditámos que quase que podemos extrapolar diretamente do áudio e com um muito reduzido nível de esforço, poderíamos acrescentar imagem. e criar vídeo. Mas não é tão assim. Não é assim tão simples. E, portanto, queremos fazer. Queremos fazer mais e melhor. Mas não foi uma área onde tínhamos apostado mais até agora. E, portanto, o Facebook acaba por ser um canal também muito importante para vocês, já que, tirando da China, é a rede social das massas. Vocês apostam muito em publicidade ou é quase tudo orgânico no Facebook? Como te disse... Esta é a grande questão de muita gente. Claro, é. Não, como te disse, e como qualquer pessoa que acompanhe este mercado há algum tempo, o Facebook foi fechando a torneira no alcance orgânico que permitia às marcas. E, portanto, nós temos uma estratégia, como referi, bastante forte e com bastante investimento à nossa parte na criação de conteúdo e que nos traz algum conteúdo orgânico. Mas a grande parte do conteúdo, peço desculpa, tráfego orgânico, mas grande parte do tráfego que nós conseguimos ter tem que ser com aquisição, com publicidade, com o potenciar da visibilidade dos conteúdos que produzimos. Enfim, tem que ser com... há uma componente de paga bastante relevante. Olha, e para terminar, estávamos já a falar um bocadinho do Snapchat, então a pergunta, eu queria que tu falasses se para o teu negócio tem interesse o Snapchat e o que é que tu pensas do teu negócio para outros setores, outras áreas do turismo, hotéis, restauração, viagens, etc. O que é que tu pensas sobre isso? Já que é um tema muito quente, acho que há muitos empresários, uns não sabem o que é, outros estão a ver o que é que acontece, mas não sabem muito bem como entrar lá, porque essa rede social é totalmente diferente de outras todas. É completamente diferente, mas acho que o princípio acaba por ser muito próximo daquilo que é a mensagem instantânea, não é? Partilhar com um grupo relativamente controlado de pessoas, ou que eu à partida posso controlar a privacidade, ter um nível de controle muito, muito apertado sobre com quem quer partilhar o quê. E no caso o Snapchat, a tal comunicação mais efêmera, para nós é efetivamente importante, no meu ponto de vista, todas estas ferramentas que nos aproximam de um target que não é naturalmente um target a que nós poderíamos chegar, porque é um target claramente mais jovem e que tem uma forma de se relacionar com a tecnologia e com as redes sociais de forma completamente distinta, nós vemos-o como uma forma de colocar os nossos utilizadores a funcionarem quase como embaixadores da marca através de uma interligação forte com essas redes, ok? Nomeadamente com o Snapchat, mas acredito também muito na força do WeChat e do próprio WhatsApp, não é? É até um conceito mais próximo do WeChat. Também estão a utilizar o WhatsApp? O WhatsApp ainda não estamos a utilizar, mas o que pretendemos fazer é ter uma estratégia de integração verdadeiramente forte e que seja tão intuitiva e tão fácil dos utilizadores partilharem conteúdo através da nossa aplicação nessas redes que, como tu disse, que ponham, ponham e os coloquemos quase a funcionar como os nossos embaixadores. Isto porquê? Porque há sempre aquela ideia associada ao turismo e às viagens da questão do status, da partilha do eu estou aqui, do eu fui ali, do eu com a nossa rede de amigos. E nós vivemos isso nas redes sociais com os nossos, pelo menos, acho que isso é mais ou menos recorrente com todas as pessoas, as pessoas normalmente quando viajam partilham conteúdo sobre a viagem. Sim, é um dado que se joga muito a favor do setor de turismo, não é? Exatamente. Nós gostamos de dizer que estamos a jantar fora ou que estamos de férias, não é? Exatamente. E muito por aí, trabalhando esse, sei lá, chamemos-lhe trigger mental, apostamos ou pretendemos apostar numa integração realmente muito, muito, muito forte com redes sociais. E acima de tudo, valorizo eu muito com redes sociais que permitam esta comunicação entre utilizadores mais fina, mais íntima quase, porque de uma certa forma é um endorsement que é muito mais valioso, porque é muito mais valorizado por quem o recebe, porque à partida não é uma informação indiferenciada, qualquer pessoa que, e isto também é uma realidade, hoje na nossa rede de contactos no Facebook ou noutras redes sociais do género, temos redes mais indiferenciadas de pessoas que conhecemos, mas se calhar de muitas pessoas que não conhecemos, e portanto toda a comunicação que saia através de redes como o WhatsApp, como o iChat, em que eu controlo, em que eu faço a gestão dos meus grupos, com quem partilho o quê, obviamente que é uma informação muito mais, muito mais valiosa e é um endorsement muito mais poderoso do ponto de vista da marca que está ali em jogo, não é? Olha, para terminar tenho uma observação e uma pergunta do público. Então, a pergunta do público, o Afonso Pérez, ele faz aqui uma pergunta muito interessante que nós ainda não falamos, que eu estou curioso para saber a resposta. Divulgam a vossa aplicação fora da plataforma digital e de que forma? Esta é a pergunta dele. E aproveito para fazer uma observação, que é, o curioso é que o teu domínio é jit.travel, portanto já os novos TLDs, os novos domínios, que deduzo que deve ter surgido mais ou menos na altura quando lançaste o teu projeto, a tua empresa. Olha, curiosamente esse domínio surgiu antes. E eu digo, porquê? Porque eu tive um projeto anterior, que foi um portal de turismo, na altura designava-se, o nome era Turismo na web, e era um dedicado ao trade, mas que na altura aproveitei esse domínio, como era o turismo na web, on travel. Portanto, é um bocado anterior. Este domínio nós passámos-lo a utilizar em 2014, e foi, simultaneamente, sabes que nós tínhamos uma dificuldade grande. A marca inicial era Just-in-Time Tourist, e é. Mas era muito longa para ser uma marca que ficasse na memória e numa perspectiva global. E então avançámos para o acrónimo, jit, não é? Está perfeito. Que tem um problema, que tem um problema porque em diferentes línguas tem pronuncias diferentes, às vezes não sabem se é jit, se é g-i-t-t, se é, enfim. E então o ponto travel veio dar até ajudar numa coisa que era uma lacuna, num aspecto que era uma lacuna da marca, que era, tu não tinhas num viajo. Ora, o Rui já está a voltar, ok? Já estamos de volta, já cá estamos. Desculpe, desculpe. E, portanto, não tínhamos a noção do posicionamento da marca. E o ponto travel, para além de ser também fácil como comunicação do domínio, era, acima de tudo, muito importante para a comunicação e posicionamento da marca. Muito bem. Bem, olha, eu acabei de fazer uma correção porque eu tinha colocado aqui no teu rodapé jit.travel com o T e, portanto, corrigi agora para dois T's. Com dois T's, sim, sim. Porque é just-in-time tourist. Just-in-time tourist, portanto, e faço esta correção aqui para as pessoas também saberem. De qualquer modo, se forem ao Facebook, tem lá o link correto, portanto, jit.travel. Sobre a questão do público que tinham feito, se vocês divulgam e-mails sem ser digitais e se o fazem, como é que fazem? Nós comunicamos em meios não digitais, mas ainda numa abordagem muito below the line, ou seja, não comunicamos em massas. Fizemos, em tempos, um teste que não passou disso, em que apostámos em estar presente, em que a marca estivesse presente no boarding pass de uma agência conhecida, low cost. Excelente ideia. É, à partida. O resultado? Nós também achámos isso. O resultado ficou um bocadinho aquém do esperado, curiosamente. Enfim, as conclusões sobre os resultados podem ser diversas. Aquelas revistas nos aviões também devem ser caríssima anunciar lá, não é? São fortunas, são valores, mesmo fora de qualquer budget de uma startup. Portanto, o digital acaba por ser a melhor jogada. É, sim, mesmo os próprios lounges, não é, VIP das companhias aéreas nos aeroportos, seria muito interessante, mas é tudo muito, é tudo extraordinariamente caro e fora do orçamento. Olha, só mesmo para terminar, tenho aqui mais uma pergunta. De certa forma, foste falando, mas se calhar só para ser agora incisivo, tenho aqui, olha, agora tenho mais duas perguntas. Boa, boa, boa. Mesmo para terminar, porque também está agindo o teu tempo, tens um evento aí a seguir, não é? Sim, sim, sim. Ora, então tenho o Hugo Neiva, está a perguntar qual é a rede social que para vocês tem mais impacto junto ao público. Portanto, para ti, qual é a rede social? E depois tenho a pergunta do Miguel Monteiro, que é, a parceria com a SAP foi uma mais-valia? A parceria, a rede com mais impacto é o Facebook, não é? E eu diria que o Instagram também tem tido um comportamento interessante. A resposta, em relação à pergunta da SAP, é óbvio, é claro, é uma mais-valia. A SAP é uma marca, a SAP de viagens, era uma marca que já existia e que não, e que não, e que, entretanto, durante algum tempo teve quase que adormecida, foi retomada agora. Tivemos a honra de sermos convidados para sermos contribuidores, portanto, para sermos publishers. No fundo, nós publicamos artigos que são publicados, criados, escritos pela nossa equipa de conteúdos no portal do SAP de viagens e, obviamente, que é, desde logo, não só pela associação das duas marcas, porque acho que é um confirmar também da qualidade daquilo que são os nossos conteúdos por parte daquela que é o maior portal, em termos, de nacionais e até, diria quase que de língua portuguesa e, obviamente, que também nos tem granjeado visibilidade extra por aí. Portanto, é claramente um modelo, um modelo de colaboração que nos, que tem funcionado bem. Olha, Rui, olha, muito obrigado pelo teu tempo, no meio aí de um evento de negócios. Sim, dos 30 anos, 30 anos de anos. 30 anos de anos, estás no evento de aceleração, não é? Exatamente. Pai, num dia importante, que daqui a bocadinho esperamos todos que seja de alegria para Portugal, não é? Muito bem, muito bem. Olha, estou, exatamente, exatamente, vamos ter jogo de Portugal. Olha, estou muito contente por ti e também muito orgulhoso de um grande amigo meu ter tanto sucesso na área digital com essa aplicação. Foi, e eu, portanto, fui acompanhando todo o processo, foi um processo, quem está de fora parece que foi carregar no botão e tudo explodiu. Mas, há muito, muito trabalho de fundo. Como tu disseste, houve investimento porque a ideia é boa, portanto há mérito. Muito trabalho e muito caminho para percorrer. Por isso, olha, muito sucesso para vocês, é muito merecido, tu és um excelente profissional e muito obrigado por teres partilhado esta história inspiradora, que podia ser a história de qualquer outra pessoa que coloca as mãos na massa e trabalhe duro e com o tempo as coisas podem acontecer. É verdade. E por isso era esta história que nós queríamos trazer. Vamos ter, vamos ter já de seguida também outras histórias, vamos fazer outra transmissão em direto na página do Facebook. E a ideia mesmo é esta, portanto, exemplos do nosso dia-a-dia em que, com o digital, com as redes sociais, o seu negócio foi bem impulsionado. Rui, um abraço e até breve. Muito obrigado, Vasco. Um abraço e, olha, um resto de bom dia de redes sociais que já tens vindo a assinalar há bastante tempo. É verdade, é verdade. Ok. Um abraço. Um abraço. Adeus. Ora, queria-vos pedir que continuassem a acompanhar este evento, portanto, vamos ter de seguida uma outra apresentação na página do Facebook de Martin Digital 360. Já agora podem subscrever as transmissões em direto, portanto, na vossa transmissão conseguem subscrever, portanto, para receberem notificações sempre que entrarmos em direto e podem, igualmente, continuar a deixar comentários e partilhar este vídeo inspirador de um negócio que, com as redes sociais, conseguiu, enfim, impulsionar, ganhar mais alcance e competir com grandes marcas mundiais.